Pessoal, o João Campos, o prefeito do Recife, está querendo instituir um IPTU progressivo para confiscar imóveis de pessoas que não usem os imóveis em Recife. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Ele pode fazer isso? Essa notícia foi sugerida por Dom Piano, Willey e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Essa questão do IPTU progressivo, por incrível que pareça, é questionável constitucionalmente. Existe parte da Constituição Federal que fala explicitamente nisso. Mas vamos entender exatamente o que ele está dizendo aqui. Ele encaminhou um projeto de lei que pretende desapropriar imóveis não utilizados. Então o que ele vai fazer? Ele está falando que você que tem imóvel na cidade do Recife, mas que você não usa aquele imóvel, você não mora naquele lugar, você não usa ele para alguma coisa, o seu IPTU vai ficar cada vez mais alto. É um IPTU progressivo no tempo. O valor começa a crescer cada vez mais, até que, no limite, o seu imóvel vai ser desapropriado pela prefeitura. E esse tipo de ideia não é nova no Brasil. Isso já aconteceu, já teve ideias desse tipo no passado. E a gente vai ver como é que está a discussão jurídica acerca disso daí. Qual que é a ideia aqui? A ideia do prefeito, assim, como toda ideia de político, ela tem um lado que você pode pensar assim, ah, é positivo. Mas quando você observa a ação dela na prática, ela é evidentemente terrível. Qual que é a ideia positiva por trás disso? Ah, tem gente que tem imóvel e deixa o imóvel trancado sem fazer nada com aquilo. Então, essa pessoa vai ter que alugar um imóvel, vai ter que botar para alugar, vai ter que fazer alguma coisa no imóvel. Com isso, a gente aumenta o número de imóveis para alugar na cidade, o valor do aluguel cai. Daí, a gente vai ter mais empresas na cidade, porque as pessoas vão ser obrigadas a criar uma empresa no lugar para ter alguma destinação àquele imóvel ali. E, no final das contas, isso dá mais dinamismo à cidade. Então, essa é a intenção boa da coisa, dizer que o imóvel parado, ele não ajuda, não cumpre a função social dele. Só que, o que é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que você acaba levando a confisco de imóveis de pessoas, principalmente em situação mais complicada. Por quê? Porque as pessoas que têm condição, ou que têm dinheiro, as pessoas ricas, elas vão rapidamente dar uma destinação ao imóvel. Elas vão criar uma empresa em cada imóvel, botam uma pessoa para ir lá de manhã fazer alguma coisa lá e aparecer que tem gente, está tendo uma destinação, pronto, acabou. O imóvel já tem um objeto, não precisa ter aluguel, não precisa ter nada, basta ter algum tipo de atividade lá naquele imóvel e acabou o problema. Então, o que isso acaba atrapalhando é justamente as pessoas que têm menos instrução, têm menos capacidade e acabam sendo perseguidas por isso daí. Isso daí vai virar um inferno para o pessoal que está fazendo inventário. A pessoa que é dona do imóvel morreu e daí tem que se fazer um inventário para ter a distribuição entre os herdeiros. E aí, nesse meio tempo, ninguém pode fazer nada direito, embora tenha administração ali da massa, não tem ninguém para cuidar disso daí. Enfim, isso vai gerar uma dor de cabeça enorme e, no final das contas, não resolve problema nenhum, em lugar nenhum. Veja, IPTU progressivo, você poder aumentar a alíquota do IPTU em imóveis que não são usados para nada, isso já existe. Na verdade, se você olhar aqui na Constituição, olha só, está falando aqui, artigo 156. Compete aos municípios instituir imposto sobre a propriedade territorial urbana. E sem prejuízo da progressividade no tempo, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. O que quer dizer um imposto progressivo em valor do imóvel? Quer dizer que imóveis mais caros vão pagar uma alíquota maior. Porque, é lógico, quando você tem uma alíquota, digamos, de 2% do valor do imóvel, então, evidente que o imóvel mais caro já vai pagar mais que o imóvel mais barato. Porque 2% de um valor maior já é um valor maior. Mas é mais do que isso. Ele ser progressivo quer dizer que, por exemplo, imóveis mais caros pagariam 3%, 4%, 5% da alíquota. Agora, então você pode ter progressividade em razão do valor do imóvel, mas mais do que isso. Se você for no artigo 182, que é o artigo que trata de política urbana, ainda é na Constituição Brasileira. Isso aqui está na Constituição Brasileira. Aí diz aqui, É facultado ao poder municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não identificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento sobre pena de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre propriedade predial e territorial progressiva no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública aprovados pelo Senado Federal e coisa e tal. Então, repara que, na verdade, é isso daqui que o João Campos está se referindo. Ele, em tese, tem um embasamento legal para isso. Ele está querendo fazer um IPTU progressivo no tempo. Então, se você tem um imóvel parado, se você não faz nada com esse imóvel, o IPTU vai aumentando no tempo. E, como eu falei, isso não é novidade. Já tem isso em várias cidades do Brasil, o IPTU ir aumentando com o tempo. E, mais do que isso, a desapropriação com pagamento de títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. Aí que está o problema. Ele não pode fazer isso só em termos de prefeitura. Ele teria que fazer a desapropriação com a aprovação do Senado Federal. Então, não é uma coisa tão simples assim quanto ele pode imaginar. E repara que isso daqui refere-se ao proprietário do solo urbano não edificado. Ou seja, se você tem um apartamento, se você tem uma casa, isso daqui não se aplica a você. Isso se aplica àquela pessoa que tem um terreno na cidade e que não está fazendo nada ali e tem isso daqui. Como é que tipicamente as construtoras ou o pessoal que tem terreno faz? Você já deve ter visto aqui no Rio, isso é muito comum. Aqui no Rio tem IPTU progressivo. Você paga IPTU mais caro se você deixar um terreno parado. Aí o que as pessoas fazem? Fazem estacionamento. É isso que acontece. Tem uns estacionamentos aqui no Rio em lugares altamente caros, lugares muito bons, que você fala, caramba, estão usando esse negócio para estacionamento de carro? É um negócio. Aí o que o proprietário fala? É não, mas eu estou usando. Estou usando o terreno. É um estacionamento. Ah, mas dá prejuízo. Você podia fazer um prédio aqui, daí é muito mais lucro. É, mas não interessa. O que eu quero é fazer isso. O governo não pode te obrigar a fazer outra coisa. Essa lei aqui permite exigir que você não deixe ocioso o terreno. Mas estacionamento não é ocioso. Estacionamento está sendo usado o terreno para alguma coisa. E diga-se de passagem, em muitos lugares é preciso mesmo estacionamento. Faz falta estacionamento. Então, esse é o truquezinho que o pessoal usa aqui no Rio. Eu imagino que em outras cidades também você evita tanto o IPTU progressivo, ter que pagar IPTU mais caro porque você não usa o terreno, quanto eventualmente a possibilidade de desapropriação e coisa e tal que ele está falando aqui. Agora, outra coisa também que ele está subentendendo nesse projeto dele é que ele vai botar um IPTU tão alto a ponto de tirar a propriedade do imóvel da pessoa. Ou seja, imagina, você pode botar um IPTU de, sei lá, 80% do valor do imóvel. Acabou. O cara não tem como pagar. Ele vai ter que vender o imóvel para pagar o IPTU. Não tem como. Se ele não construir alguma coisa, ele não conseguiria. Então, a primeira coisa é essa. No final das contas, isso se aplica apenas a terreno. Os proprietários vão acabar fazendo estacionamento no terreno. E pronto, resolvido o problema. Ele não vai conseguir fazer nada nisso daí. Mas tem mais uma coisa também. Na própria Constituição, como eu falei, isso aqui tudo já foi tentado no Brasil. Em alguns lugares já foi feito. Ele só não consegue chegar na parte da desapropriação. Por quê? Porque existe aqui a situação da limitação de impostos, que está aqui no artigo 150 da Constituição, que é a limitação do poder de tributar, que fala o que o Estado não pode tributar. E uma das coisas que ele diz é que não se pode utilizar tributo com efeito de confisco. Você não pode colocar um IPTU tão caro para forçar o cara a vender o terreno dele. Não pode. Ah, 1%, 0,5%, 2%? Ok. 50%, 40%? Não, isso é confisco. Então, toda vez que as prefeituras tentaram esse esquema que o João Campos tentou lá no Recife, isso acabou parando na justiça, porque se vê como imposto com vias de confisco. Imposto como um confisco da coisa. E não é que não tenham tentado isso antes. Volta e meia surge o prefeito socialista querendo confiscar terreno, querendo confiscar a coisa. Mas a verdade é a seguinte, a desapropriação, para o prefeito poder desapropriar, ele tem que dar uma destinação àquele lugar. Então, ele tem que dizer, eu vou desapropriar isso daqui porque eu vou fazer uma praça, eu vou fazer um viaduto, eu vou fazer não sei o que lá. Ele não pode simplesmente, ah, não vou desapropriar para forçar o cara a fazer alguma coisa. Não existe isso. Enfim, é totalmente socialista esse absurdo que ele quer fazer, mas tenha em mente, é o socialismo que está escrito aqui na Constituição. Nossa Constituição é quase comunista. A União Soviética teria vergonha, teria inveja da nossa Constituição de tão comunista que ela é com esse tipo de coisa de relativização da propriedade privada. Mas, felizmente, devido a essa impossibilidade de usar o tributo como confisco, isso ficou meio limitado. Os municípios até conseguem fazer IPTU progressivo, aumentar com o tempo que fica inutilizado o terreno, mas na prática só conseguem valores pequenininhos. Você não pode botar um valor alto de IPTU porque isso seria imposto com objetivo de confisco e daí não seria válido, né? E, além disso, como eu disse também, isso é algo bastante fácil das pessoas contornarem. Isso acaba pegando mais a pessoa que é ignorante, que tem pouca escolaridade, que não sabe como é que funciona a coisa, acaba caindo nisso daí, perdendo dinheiro, perdendo a propriedade nesse tipo de situação. Então, é aquele negócio. É socialismo e socialismo sempre dá errado. Felizmente, nesse caso, a chance de conseguir realmente sacanear alguém é pequena. Mas eu concordo com o pessoal da Terra Brasilis aqui. O prefeito de Recife quer transformar a propriedade igual em Cuba. Quem manda é o Estado. Socialistas adoram isso. São doidos para fazer esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.